Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux e muffins e tinheirinhas por apenas 16 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Já foram descobertos, galera, vários itens aqui no Walmart Discovered, além dos itens que eu já fiz um vídeo para vocês e também já temos as datas, tá, galera? Então, vou passar todas as informações para vocês aqui nesse vídeo, tá? Aqui, galera, ó, vocês podem ver, né, que temos algumas informações aqui, né, gente? Ó, o lacinho que eu mostrei para vocês e o guarda-chuva, tá? O lacinho, galera, vai ser assim, 20 mil unidades no estoque, tá? E ele vai ser lançado assim que bater a meta de 32.500, né, curtidas no jogo. Vou deixar para vocês aí o jogo na descrição para vocês ajudarem já na meta, né, gente? Já deixa like lá no jogo, tá? E assim que bater a meta, vamos estar lançando aí esse item, tá? O guarda-chuva vai ser lançado dia 8 de novembro com 10 mil unidades no estoque, tá? Às 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Galera, esses outros itens aqui também já tem data e estoque, tá bom? Então, eu vou falar cada um aqui para vocês, ó. Dia 10 de novembro com 20 mil unidades no estoque vai estar lançando esse chapeuzinho de mago, galera, tá bom? No dia 11 de novembro com 15 mil unidades no estoque vai estar lançando a asa de borboleta. E, por fim, dia 12 de novembro com 10 mil unidades no estoque vai estar lançando ali, gente, aquele cajadinho ali lindo, né, gente? Que é a terceira imagem ali, tá bom? Entrando aqui no jogo, galera, que esse aqui é o jogo, né? Logo aqui na frente, galera, tem um item anterior aqui, ó, que foi a meta de curtidas, ó. Tinha que chegar a 25 mil curtidas, né, no jogo para a gente conseguir esse óculos que está bem aqui nessa plaquinha, gente, tá? Então, galera, deve ser dessa forma aí, né, o item do laço, tá? Aqui embaixo, galera, clicando no círculozinho azul, depois no primeiro círculo ali à esquerda de missões, lá em cima vai no guarda-chuvinha, galera. Aqui vão aparecer as missões dos outros quatro itens que eu mostrei para vocês, tá bom? Que são aí, né, as missões que já tem as datas certinhas lá que eu falei para vocês, né? Já está marcadinho e tal. Agora, o de curtidas vai ser só quando bater a meta, né? E muito provavelmente vai estar aqui, né, bem na entradinha ou então em algum outro lugar do mapa, né? Escrito lá que tem a meta de curtidas e tudo mais. E aqui nas missões onde eu mostrei para vocês, gente, quando estiver assim próximo, né, da data aí de lançamento, né, que eu mostrei para vocês as datas aí no início do vídeo, né, eles vão estar colocando aqui um contador, gente, tá? Ali nas missões onde eu mostrei para vocês. E aí vocês vão estar conseguindo ver aí a hora certinha, mas vai ser às 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá, gente? E vocês podem estar entrando aqui para ver direitinho aí a hora no local aí que vocês moram, tá? Esse é o guarda-chuvinha, tá, galera? Que eu já tinha mostrado para vocês no outro vídeo, né? E tem também o lacinho aqui, tá, gente? Mas os outros itens eu ainda não tenho como mostrar para vocês, tá? Porque eles ainda não colocaram no catálogo, tá bom? Terminando o vídeo por aqui, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, entra no Discord na descrição, segue no Twitter e tchau, tchau!